O escritório é um trabalho coletivo e eu e a Juliana trabalhamos muito próximos, um ao lado do outro. Eu e o Marcelo dentro do escritório, a gente tem uma parceria muito dinâmica. A gente está um do lado do outro o tempo inteiro, trocando ideias. Então a gente se complementa nos olhares mesmo, às vezes um está muito técnico, o outro vem e dá uma chamada em uma outra direção. Então a gente tem um trabalho, um bate-bola, bem grande. Para criar amantes, a gente parte de um desejo, acho que toda criação parte disso. O Marcelo chegou com um desenho já para mim, com essa ideia desse bico fino e tudo, de uma elegância muito grande, uma coisa que também a gente gosta, tem uma pequena desproporção, que é uma coisa que a gente gosta de fazer no desenho da gente. E a gente vai dando vazão às ideias, muitas ideias acontecem simultaneamente. E a gente vai filtrando isso e juntando com questões técnicas que qualquer designer tem que lidar. Ela teve outros formatos, ela já foi maior, ela já foi mais alta. E aí a gente foi aprimorando esse desenho junto com o pessoal do Odopol, para que isso virasse também uma coisa funcional. Foi a nossa primeira vez fazendo esse tipo de produto. E acho que alinhar isso tudo e manter a ideia de uma torneira bem simples, assim como com poucos elementos, foi o nosso desafio maior. Desejo e uma realidade acontecer ao mesmo tempo. O projeto da Torneira Mantis chegou para a gente como uma oportunidade de atender uma demanda nossa. Isso foi muito bacana, eu acho que isso vale inclusive para o Toró também. Essa necessidade de um chuveiro para a área externa, nossa, é uma coisa que a gente sempre teve no escritório, é difícil ter um chuveiro que seja alto-portante, que seja descomplicado. E a gente o tempo inteiro, a gente pensa no uso da área externa de uma forma completa, então a água está presente ali, então o chuveiro é muito importante. Então a ideia de uma ducha alto-portante, que possa ser usada em qualquer lugar e possa mudar de lugar, foi uma deficiência que a gente percebe que existe no mercado. Além de que às vezes você não quer que aquela ducha esteja encostada na parede, a gente não quer fazer exatamente uma espécie de boxe para colocar essa ducha. Às vezes é um jardim que não tem paredes. Então isso é o que a gente pensou para criar o Toró. Desenhar um produto para a Dorpol, além de um prazer, é uma responsabilidade grande e a gente percebe que a Dorpol está fazendo um trabalho diferenciado, aprofundando no design, no autoral. Então é uma responsabilidade e um prazer. Trabalhar em parceria com a Dorpol, com uma empresa que já está tão estabelecida no mercado, com produtos que a gente, uma empresa que a gente já está acostumada a especificar produtos exclusivos, é uma sensação muito bacana, tanto da importância de se fazer parte disso, quanto da apreciação da Dorpol com essa parceria, com os arquitetos, que são os especificadores do produto. Então foi super interessante, foi muito enriquecedor e está sendo um orgulho a gente voltar aqui, vendo que o produto está sendo bem aceito, agora é ver como é que ele vai ser aceito no mercado, pelos especificadores, pelos nossos colegas, pelos outros arquitetos. Desenhar um produto para outros profissionais, para que eles sejam usados por outros profissionais, por colegas, nossa profissão, é um desafio e é muito interessante ao longo do tempo, porque a gente vai ter como resposta aquilo que a gente considera, na verdade, o mais capacitado para dar essa resposta, porque a gente, como qualquer profissão, tem o seu colega, o crítico mais voraz, por estar na área, por entender daquele assunto. Então estou louco para ver como vai ser a resposta ao produto, pelos profissionais.